Investir pensando no futuro. É importante? Claro que é importante. Reservar um dinheiro por mês para comprar cotas de fundos imobiliários, ações de empresas que pagam dividendos, cotas de fiagros e de outros ativos geradores de renda passiva é fundamental. Porém, investir via bolsa de valores é a coisa mais importante do mundo, da vida? Não é. Investir serve para patrocinar aquilo que realmente importa, que é a sua saúde, a sua família, o seu relacionamento com seus amigos, o seu tempo livre e quem sabe o mais importante, ajudar aqueles que não conseguem se ajudar. Eu particularmente acredito que o ápice da independência financeira é poder fazer algum trabalho voluntário, é poder fazer algum tipo de filantropia, algum tipo de caridade que vá beneficiar alguém que talvez a gente nem conheça pessoalmente. Por falar em conhecer alguém pessoalmente, uma das perguntas mais simples da história e também a mais complexa para responder é, quem é você? Se eu perguntar para você, quem você é? O que você responde para mim? Muitas pessoas vão ter a tentação de responder essa pergunta falando a sua própria profissão, por exemplo. Acredito que foi até o seu caso, não foi? Se eu perguntar quem é você, talvez você vai me responder, Ah, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou médico, eu sou professora, eu sou secretária, eu sou empresária. Mas logicamente você não é apenas aquilo que você faz, você é muito mais do que isso. E essa é uma pergunta difícil de responder porque em poucas palavras a gente não consegue definir quem a gente é. Essa é uma pergunta que pede uma grande reflexão. Quer saber de outra pergunta difícil de responder? Eu lembro do programa Provocações, que passava na TV Cultura. Era apresentado por um senhor chamado Abujamra. Ele entrevistava as celebridades, os artistas, os políticos, as pessoas em voga na mídia. E ao final do programa ele fazia uma pergunta clássica. O que é a vida? Então o entrevistado olhava para o teto, olhava para o nada, tentava responder alguma coisa. E ele interrompia a resposta e perguntava de novo. O que é a vida? E eu assisti aquele programa torcendo para que um dia eu pudesse ser entrevistado por ele. Porque se ele perguntasse para mim o que é a vida, eu responderia. A vida é um hiato entre duas eternidades. E quando você descobre que a vida é um hiato entre duas eternidades, pois o tempo que passou antes de você nascer é eterno, não teve começo, e o tempo que vai passar depois que você foi embora do planeta, será também eterno, não terá fim. Quando você descobre isso, você passa a valorizar cada momento da sua vida, e você descobre também que você passa boa parte da sua vida trabalhando. Será que a gente quer trabalhar até o último dia da nossa existência? Eu particularmente já avisei para o capitalismo que comigo não, porque a minha vida não é só trabalho. Eu preciso descobrir quem eu sou além daquilo que eu faço. E essa história de amarrar a pessoa àquilo que ela faz de maneira profissional, ou por forma voluntária, ou por vocação, isso começou com força após a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e deu o grande impulso para o capitalismo. Qual é a máquina símbolo da Revolução Industrial? A máquina a vapor, a locomotiva que colocou as mercadorias nos trilhos, e as mercadorias passaram a circular com mais eficiência, em função da máquina a vapor, puxando os vagões. Só que os vagões também colocaram as pessoas nos trilhos, em vários sentidos. Elas se tornaram passageiras numa viagem conduzida por dois trilhos, e parece que os passageiros não conseguem sair disso, e assim é também com a nossa profissão, com a nossa carreira. O capitalismo coloca as pessoas, ou induz as pessoas, a estudarem numa escola, fazer faculdade, e se prepararem para ter uma profissão. Os pais se esforçam para investir grandes quantias para ver seus filhos formados em alguma faculdade, e os filhos começam a se comprometer com a profissão relacionada com a faculdade. Por exemplo, quem faz medicina cinco anos em período integral, depois faz a residência, quem sabe mais dois ou três anos de residência, e passam nove anos se preparando para exercer o ofício da medicina, até começar a ganhar o primeiro dinheiro, não é mesmo? Então esse profissional fica dez, quinze, vinte anos trabalhando como médico, fazendo plantões, e ele ganha muito dinheiro, de repente, tomara, né? Mas chega um momento da vida que ele começa a se questionar se é isso mesmo que ele quer fazer para o resto da vida. Algumas pessoas não passam por esse questionamento e seguem carreira até o final da vida, mas muitas pessoas começam a se questionar quando chegam próximo da minha idade, se elas querem realmente continuar naquele ofício. E imagina só dizer para o pai, pai, estou abandonando a medicina porque eu quero começar uma nova carreira. E isso vale para quem faz engenharia, isso vale para quem faz direito, isso vale para quem estuda química, biologia, isso vale para quem faz pedagogia, jornalismo. As pessoas tendem a se manter naquilo que elas se formaram porque se elas considerarem mudar de profissão, olha o prejuízo, entre aspas, que elas teriam deixado para quem investiu na educação dessas pessoas. Então nós, inadvertidamente, condicionamos a nossa autoestima, a nossa identidade a um trabalho que a gente executa. E é muito arriscado para pessoas que trabalham em grandes empresas, por exemplo, e que de repente elas são mandadas embora, além do fator de elas não terem mais aquele salário, elas perdem parte da identidade. Você quer ter uma noção sobre isso? Vá a uma praça de alimentação, num grande shopping center, e observe as pessoas durante os dias da semana usando o crachá de uma empresa, de repente uma empresa multinacional, ou quem sabe algum médico usando um jaleco, ou quem sabe o advogado que não tirou a gravata para almoçar, porque esses utensílios identificam de certo modo a profissão da pessoa e ela se apega naquilo. É por isso que certas pessoas que são aposentadas compulsoriamente de algum trabalho, elas continuam recebendo um dinheiro por mês, mas a falta do trabalho provoca uma certa depressão, uma certa fase de tristeza, porque a pessoa se sente num vazio que ela não sabe como preencher. É daí que vem uma das importâncias para você investir em ativos geradores de renda passiva. Não é só imaginar que daqui a 20 ou 30 anos você possa se aposentar com uma renda complementar desses ativos, desses fundos imobiliários. De repente, antes disso, você pode se valer da renda passiva, dos fiagros e das ações de empresas que pagam dividendos, além das cotas dos fundos imobiliários, para você se bancar num período de transição, para você poder se encontrar, saber quem você é de verdade e tomar um novo rumo, mesmo que nesse novo rumo você não seja tão bem remunerado quanto na sua primeira profissão. Porque a gente vive sim no sistema capitalista e nós temos que compreender as regras do capitalismo e saber que o capitalismo permite que a gente possa se proteger dos eventuais malefícios do capitalismo. Pelos investimentos permitidos pelo mercado de capitais, nós podemos construir proteções para nós, para a nossa família e com o eventual excedente que a gente possa gerar, nós conseguimos ajudar outras pessoas, conforme eu disse no começo da nossa conversa. E é por isso que eu sempre digo que investir não visa só o crescimento patrimonial, investir serve também para patrocinar o crescimento pessoal. A busca pelo autoconhecimento é possível quando você não precisa se compromissar com as contas do dia a dia em função de ter ou não ter um trabalho que você seja obrigado a honrar. Mesmo que você se aposente um dia ou que você seja demitido de algum emprego, você continuará sendo alguém, sendo uma pessoa e a sua pessoa deve ir além do rótulo que as pessoas colocam em você em função de um diploma de faculdade ou da ausência dele em função do que está escrito na carteira de trabalho ou em função de um CNPJ. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou muito mais do que um arquiteto urbanista, eu sou muito mais do que um escritor e editor de livros pela Suno Research, eu sou muito mais do que aquele cara que fala de vez em quando no canal do Professor Barone. Eu não sei exatamente quem eu sou, mas essa pergunta eu estou me fazendo diariamente e quem sabe eu possa escrever um livro para contar quem eu sou e eu tenho certeza que você também poderia escrever um. E nessas horas eu queria poder me valer da frase cantada por Raul Seixas que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. No mais, um grande abraço e até a próxima!